Oi gente, tudo ok? Bom gente, o vídeo de hoje é um assunto muito legal, é um assunto que eu particularmente gosto muito, que é compras na internet. Bom, se vocês também gostam desse assunto de cuidados pra comprar na internet, tá precisando de algumas dicas, então fica aí. E não esquece de clicar aí no gostei, que eu posso trazer mais vídeos sobre esse tema aqui pro canal. E também, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários também se você já passou por alguma saia justa, com algum site, alguma coisa que queira compartilhar e queira alertar também outras pessoas aqui no YouTube, tá bom? Então pode deixar aqui nos comentários que você com certeza vai estar ajudando outras pessoas também. Como nem tudo é perfeito, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é olharem a reputação da loja, tá? Existem várias formas, vários sites que te ajudam também a verificar isso, a questão da reputação. Mas é o mais conhecido, né? É o reclame aqui. Ou então indico vocês pra colocar o nome da loja lá no Google, lá na pesquisinha do Google. Coloca entre aspas, tá bom? Que daí vai pesquisar só aquele nome mesmo. E aí você vai verificando tudo que tem relacionado àquele nome daquela loja, tá? Lá vai ter se tem reclamação, os motivos da reclamação, se as reclamações elas são respondidas, se elas são atendidas, né? Então pesquisa bem isso antes de você efetuar uma compra, tá? Segunda dica é você pesquisar pessoas que já compraram nessa loja. Então isso você pode fazer com os seus amigos ali à volta, né? Perguntar, ô fulano, você já comprou em tal loja? Eu já tô pensando em comprar uma coisinha lá e tal. Chegou certinho? Demorou muito pra chegar? Como que foi? Chegou, né? Se teve alguma avaria? Se a mercadoria, né? Chegou fechadinha mesmo, embaladinha, certinho? Né? Se deu algum defeito? Se precisou de troca? Como que foi a troca? Se foi uma coisa acessível e tal? Então você pode pesquisar, tanto com o seu meio ali social mesmo, ou então você pode entrar nas redes sociais da própria loja e verificar nos comentários pessoas que já compraram. Você verificando, entra em contato com a pessoa, vê se aquela pessoa é real, porque tem muitos comentários curtidas e tudo de empresas que elas simplesmente compram aquilo, entende? Pra chamar a atenção dos clientes. Então verifica se aquela pessoa é real, se ela realmente comprou naquela loja, se realmente o produto chegou, tá? Procura sempre uma pessoa que more mais perto de você, né? Hoje em dia no Facebook, por exemplo, a gente consegue ter todas essas informações, né? De que cidade que a pessoa é e tudo. Então pesquisa, gente. Pesquise muito, muito, muito até você se sentir confiante, tá bom? A terceira dica é você olhar muito bem a foto do produto. Eu mesma essa semana me dei mal, porque eu olhei um produto naquela... Sabe aquela edição maravilhosa que você até se distrai? E eu não prestei atenção em um detalhezinho do produto que fazia toda a diferença nele. E enfim, isso pode acontecer. Então assim, dá zoom, gente. Dá uma de chata mesmo, ou chato, né? E dá zoom na mercadoria, assim, na foto e tal. Vê se tem muita montagem ali. Vê todos os detalhes, se é aquilo mesmo que você quer, sabe? Olha tudo bem certinho. Quem vende pela internet tem esse compromisso de... A mesma coisa que ela vai entregar na sua casa é aquela foto que ela tirou, entendeu? Tem uma edição? Tem. Mas tem que ser o mais próximo do real possível, né? Porque não pode te enganar. Porque isso também entra na lei aí do consumidor. A quarta dica é você dar sempre preferência para sites que têm venda autorizada. Então, hoje em dia tem o PayPal, o PagSeguro. Esses sites, eles são os sites mais confiáveis, né? Que se você não recebe a sua mercadoria, você pode até mesmo barrar ali o valor, né? Até você receber a sua mercadoria. Então eu acho muito mais seguro comprar por cartão de crédito do que no boleto, tá? Lojas que vendem somente com depósito antecipado na conta corrente, desconfie. Eu sei que a maioria das lojas do Instagram é só essa opção, né? Você deposita o dinheiro e a pessoa te manda o produto. Mas quem garante que a pessoa vai te mandar o produto? Então tenha sempre um pezinho atrás. Porque hoje em dia, qualquer lojista pode fazer o cadastro para mandar um link e a pessoa comprar por cartão de crédito. Então, se a pessoa não fizer, é porque ela pode estar querendo te dar um golpe. Então, dê preferência sempre a comprar, nem que seja no crédito, mas no cartão de crédito, que você vai ter um prazo maior para pagar do que o de receber a mercadoria. Que daí você vai poder ver se a mercadoria chegou e se a mercadoria chegou certinho, entendeu? E a quinta e última dica, poucas pessoas fazem, e eu sempre faço isso, dá muito certo, é você conversar pelo aquele atendimento. Então, se eu vou comprar num site grande, por exemplo, Mercado Livre, Elo, eu converso muito com aquelas pessoas. Converso muito, muito antes de fechar a compra. Sempre pergunto tudo o que eu quero e eu só compro realmente se eu me sentir segura. Se a pessoa demorar muito para responder, se a pessoa responder com má vontade, se ela não der as informações completas, eu já cancelo, já tiro do carrinho e já vou para outro fornecedor. Então, sempre procurar mesmo, conversar. Tem um chat lá? Conversa no chat. Se eu não tenho nada para falar, inventa uma coisa, fala. Mas tenta ver se realmente tem pessoas para te atender. Por que isso dá algum problema com a sua mercadoria? Será que eles vão te atender? Entendeu? Então, vê isso antes de comprar para depois que você comprar, você não se arrepender. Tá bom? Então, as dicas foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!